Música E aí galera do Youtube, aqui é o Márcio do Canal Leiturando E o vídeo de hoje é de um livro de um autor nacional muito conhecido Que é o Fernando Sabino É um autor mineiro, nascido em Belo Horizonte E o livro dele é O Encontro Marcado Já há bastante tempo estava me cobrando ler um autor nacional E eu escolhi este livro aqui porque ele me interessou Mas até agora estou muito dividido se eu gostei muito da história ou não Este livro aqui é dividido em duas partes A primeira parte eu gostei bastante, me conquistou mesmo Só que na segunda parte não me conquistou tanto E eu vou tentar explicar o porquê Este livro aqui vai contar a história então de um personagem chamado Eduardo Marciano Só que é um livro diferente, ele não tem uma história principal acontecendo Na verdade ele vai contar toda a história da vida desse personagem Desde quando ele era criança, até a adolescência, a juventude dele Até a vida adulta Então na verdade é um livro formado por diversas sequências de acontecimentos importantes Da vida desse personagem E então desse modo vai costurando toda a história Há quem diga que este livro é uma autobiografia do próprio autor Devido a semelhanças entre alguns acontecimentos do personagem aqui Com alguns acontecimentos da vida do próprio autor Por exemplo, os dois nasceram em Belo Horizonte Os dois eram ótimos nadadores Tanto o personagem como o Fernando Sabino também foram morar no Rio de Janeiro Então tem essas semelhanças Mas eu dei uma lida na biografia do autor No Wikipédia também tem muitas diferenças entre eles Então eu acho que o Fernando Sabino apenas se inspirou nele mesmo Para criar o seu personagem E eu estava pensando, gente Eu acho também que a história desse personagem aqui Seria apenas uma vida alternativa Imaginada pelo próprio autor Caso não tivesse acontecido certas coisas na vida dele Como por exemplo, caso ele não tivesse conseguido ser escritor de sucesso A primeira parte da história, gente É fantástico, é lindo, é incrível Me conquistou mesmo A maneira como o Fernando Sabino fez, escreveu essa primeira parte Bom, então aqui nessa primeira parte vai falar sobre a juventude do Eduardo Marciano Só que ele fala de uma maneira muito delicada Num ritmo muito fluido, muito gostoso mesmo de ler A gente vai se identificar com muitos momentos aqui do personagem Como por exemplo, as primeiras decepções que ele vai levando A relação dele com o pai Com os questionamentos que ele faz sobre a vida Sobre a existência de Deus, por exemplo Uma das partes mais tocantes aqui do livro Foi quando ele teve que lidar com a morte de um amigo Um amigo que cometeu suicídio É uma parte muito tocante aqui do livro Ele começa a questionar certas coisas aqui Mas tem muitas partes divertidas aqui O Eduardo Marciano, ele tinha um grupo de amigos E eles aprontavam demais É muito divertido o que eles aprontam aqui Vocês tem que ler o livro, gente Só por essas partes Uma parte que eu achei bem divertida aqui É os encontros deles Eles tinham a mania de se encontrar no banco de uma praça À noite E era o momento que eles chamavam Deixa eu ver o nome aqui Era a hora de puxar a angústia Era o momento que eles se juntavam E discutiam sobre a vida Sobre a existência Sobre o sentido da vida Só que era o momento que deixavam todos eles deprê Eles ficavam tristes E chegavam até chorar E eles meio que ficam viciados nisso Nesse momento de angústia Então a maneira como o Fernando Sabino vai descrevendo esses momentos Acaba ficando meio engraçado A partir do ponto de vista da gente Fica essa coisa meio de adolescente Realmente é uma fase que a gente inventa coisas idiotas pra fazer mesmo Outra parte que me prendeu muito a história Foi o primeiro amor da vida dele Ele se apaixona por uma garota Só que essa garota não mora em Belo Horizonte Mora no Rio de Janeiro Eles se encontraram porque ela foi passar uma temporada na casa da tia que morava lá E ele fica perdidamente apaixonado por ela Tanto que um dia ele pegou o trem Foi até no Rio de Janeiro Só que a menina deu um gelo nele Então é um livro que trata também das decepções A gente vai se identificar nessas partes também Um dos personagens mais fortes aqui pra mim é o pai dele Ele é uma figura paterna muito forte Sempre aconselhando o filho Sempre chamando a atenção dele Sempre presente Tentando ajudar o filho É uma parte que me tocou muito gente Foi o pai dele Ele tem a mãe Só que a mãe dele aqui ficou meio apagada aqui na história O que eu mais gostei desse livro gente Da primeira parte é a escrita do Fernando Sabino O livro ele tem o seu próprio ritmo Um ritmo assim mais rápido Mais gostoso de ler E como essa fase da vida aqui do Eduardo Marciano é da juventude E a gente sabe que a juventude tem toda essa coisa da energia Tudo acontece de uma maneira mais rápida Esse ritmo de escrever dele combinou muito com a história Acabou deixando a história com muita vivacidade Foi isso que eu amei gente Eu acho que só quem leu o livro vai entendendo o que eu estou falando Foi a parte que eu mais gostei do livro Já na segunda parte do livro vai contar mais sobre a fase adulta Do Eduardo Marciano E a vida dele aqui agora é completamente diferente da vida da primeira parte Ele não é um adulto feliz Ele casa Isso não é spoiler né Porque quando vai contar a história da vida toda dele Então vocês imaginam que vai falar sobre o casamento dele Então ele casa achando que ele vai conseguir um sentido para a vida dele Mas não é bem assim Então temos aqui agora um adulto que está em crise E é uma segunda parte mais deprimente assim do livro Então não é um livro que eu recomendaria para quem está passando por uma fase difícil na vida Ou para alguém que está num momento mais pessimista Sabe? Porque é um livro que vai deixar você mais deprimente Esse tipo de história em que o personagem vai se remoendo Vai ficando uma coisa meio deprimente Não é muito o meu tipo de história Por isso que eu falei que essa segunda parte não me conquistou muito Então é mais por uma questão pessoal do que da história ser ruim Não é nada disso Esse aqui é um grande livro Tem muita gente que considera esse livro favorito da vida Então é só para deixar bem claro Para ninguém ficar me xingando Só porque eu não gostei da segunda parte do livro Então tem mais a ver aí com o gosto de história De tipo de história Outra coisa que eu preciso falar também É essa coisa do personagem aqui Se entregar a isso Se entregar a uma vida de exageros Eu não achei os motivos dele suficientes para ele se entregar dessa maneira Agora essa primeira parte, gente Se fosse o livro todo assim Nossa, ia se tornar um dos meus livros nacionais favoritos Com certeza, gente Mas enfim Mesmo assim, leia o livro Se você se interessou pela história Se você gosta desses tipos de histórias Que abordam a crise da vida adulta Leia o livro É interessante em si mesmo É um livro que eu tenho vontade de reler Apesar dessa segunda parte Não ter me conquistado tanto Então de qualquer modo Indique esse livro Principalmente por causa da primeira parte Ok, gente? Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Curtem a página do canal O link vai estar aqui na descrição Deixe um joinha para ajudar Até o próximo vídeo E tchau para vocês E tchau